Música Vai lá no quarto e pega a massinha com a madrinha pra vocês brincar Vai lá abrir o quarto Ai, febra Nada Febra? Não faço nada Oi pessoal, hoje nós vamos brincar com o palomão e uma perna de palomão Deixa o papai falar No meio dos balões, você gostou dos balões do seu quarto? É divertido? É divertido Mas tem mais surpresa A gente escondeu surpresas no meio dos balões aqui, ó Pra você achar Não esquecido Agora tem que procurar Procura Procura aqui, ó Não falta nada Não falta nada Procura A senhora A senhora A senhora No favor, meu, a senhora É da esguinha, né A senhora 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 Uma cestinha bem pequena, eu vou fazer, calma aí, de tanto, esse é de comer, é de comer, passar, Calma aí, Acabou, surpresas Achou todas, muito bem Você gostou? Gostou do meu vídeo? Por que você ainda gostei? Queira no canal Muitos beijos Não é vaga Não é vaga, não é vaga